Gente, nós vamos ver agora quem está certa, se é a mãe ou é a filha. Então, me chamou bastante a atenção e eu queria a opinião de vocês aqui, né? Sobre a Malu Mader, né? Essa grande atriz, né? Nessa cena aí que foi marcante demais. Então, quero a sua opinião. Quem está certa? É a mãe ou a filha, né? A filha acha que a mãe está leiloando a filha, né? Está querendo coisas que ela não quer, né? Então, vamos ver aí, pessoal. Segura aí. Vamos ver agora quem está certa nessa situação aí, né? Uma situação muito delicada, né? Da Malu Mader, que era a Maria Eduarda, né? Então, essa época aí marcou demais, né? Vamos lá. Mãe, primeiro você quis me jogar pra cima do Alex. Depois quis me casar com o Felipe. Saiu hoje com a mãe dele pra conspirar. Quer parar de me leiloar? Eu não aguento mais. Mas o que é isso? Você que é uma inconstante. Porque passou o tempo todo dizendo que estava apaixonada pelo Lucas. Agora que o rapaz finalmente tem uma posição. Deus do céu, que posição tão boa. Você agora diz que não quer nada com ele. Eu não te entendo, Maria Eduarda. Claro que você não me entende. Não vai me entender nunca. Escuta, eu não quero mais saber do Lucas, mãe. Pois vai ter que saber, Maria Eduarda. Ele está na sala esperando e quer falar com você.